Glitch de dinheiro solo no GTA V Online, pra você ficar bilionário, fácil, fácil, funcionando, aproveite. Eu quero aproveitar e já pedir pra vocês logo no início daquela força no canal, com seu like nesse vídeo, por favor compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, se você não for inscrito no canal ainda, se você não for inscrito no canal ainda, se você não for inscrito no canal, se você não for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, Frozen Money, sem precisar excluir o personagem, você vai fazer esse glitch direto no personagem principal e vai comprar vários carros ao mesmo tempo. Dica, no vídeo, na instrução que eu vou passar pra vocês já já, eu falo pra vocês entrarem no aplicativo, mas também funciona desligar a internet, desde que você seja rápido, ok? Então preste atenção nesse vídeo, não pule o vídeo que você vai conseguir fazer sem nenhum problema. Bora lá pra minha outra conta. Pra começar esse glitch, você precisa ir no modo história e ter uma ave. Não pode ser galinha, mas tem que ser uma ave. Peiote de ave, onde você encontra? O lugar mais fácil pra mim é aqui, onde eu marquei na rua do cabeleireiro, lá no modo história, bem aqui. Pega um caminhãozinho e vai até lá pra você subir ali e ali você vai encontrar um cachepô. Aliás, é um jardizinho, não é nem cachepô, onde tem um vazinho com peiote. Você vai comer aquela planta primeiro e aí você vai ter o peiote da ave. Se você já fez isso alguma vez, pronto. Basta ir para o modo história, lá no modo diretor e já vai ter a ave pra você. Você precisa ter uma ave. Vou colocar meu local de instauração no Maze Bank pra que eu possa aparecer lá pra ficar mais rápido também. Esse glitch funciona em qualquer tipo de sessão e você tem que ter algum aplicativo, salvo aqui um Netflix, você pode ter um YouTube no seu console, você pode ter Spotify, tem que ter algum aplicativo. Agora você vai puxar o celular e vai entrar na internet. A partir desse momento você não pode mais sair da internet. Isso tem que ficar bem claro pra você. Em hipótese alguma, saia da internet. Você vai entrar na internet e você vai comprar um carro gratuito. Note que quando você comprar esse carro gratuito, vai carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela. A partir desse momento, você tem 20 a 25 segundos antes dela carregar de novo. Por isso, eu recomendo você comprar um, no máximo dois carros. Dá pra comprar três, quatro? Dá. Mas você tem que ser muito rápido. Então, presta atenção. Eu vou comprar um carro gratuito porque vai sair zero de dinheiro da minha conta. E eu também já vou ver em que posição tá a minha garagem executiva. Pra quando eu for comprar o carro de valor, né? Que o dinheiro vai sair da minha conta ou os carros. Eu já saiba também onde é que tá a minha garagem executiva pra eu ser rápido. Então, já vi aqui. Tá na sétima posição. Agora eu vou comprar, vai sair zero dinheiro. Porque a primeira compra que você faz é o carro gratuito. Apenas pra carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela. E você ter 20 a 25 segundos pra comprar os outros carros. Vejam. Comprei, não saiu dinheiro. Nenhuma bolinha laranja carregou. Sem sair da internet. Não saia mais da internet. Você vai comprar o carro agora. Pode comprar vários. Eu vou comprar apenas um. E vou colocar na sétima posição. Já vou deixar preparado aqui o meu Spotify, né? Onde eu vou. Sétima posição. Saiu o dinheiro da conta. Vai no Spotify, YouTube ou Netflix e confirma. Vai dar esse erro. Você vai voltar pro jogo. E aí você vai cair da sessão. Confirma o alerta. Poderia tentar comprar um terceiro, segundo carro, um terceiro carro? Poderia. Mas eu não quis arriscar não. Até porque eu quero mostrar pra vocês que eu vou cair lá no modo história. Vou voltar. O dinheiro vai estar na minha conta. E o carro vai estar comprado. Beleza, pessoal? Então, lembrando. Você tem 20 a 25 segundos pra comprar 2, 3, 4 carros. Se você for muito rápido. Eu não quis arriscar. Comprei apenas um. Agora, até porque vocês tinham que ver o dinheiro saindo da minha conta e voltando, né? Que se eu comprasse aqui, estourasse o meu tempo. Aí o dinheiro ia sair, os carros iam estar lá. E aí eu ia perder o dinheiro e só ia ficar com os carros. Chegando aqui, eu vou no modo diretor. Preste atenção nessa parte. Vamos até o modo diretor. Confirmo. Chegando no modo diretor, você vai em atores. Lá em atores, você vai achar a ave. No meu caso, a minha ave aqui é o biguá. Se você quiser também mudar o horário aqui do dia, pra ficar melhor pra você antes de pegar a ave, também pode. Você vai pegar a ave agora. Vai voar. Vai pro local próximo de uma rodovia e vai em direção a um veículo. Você vai ter que bater com essa ave no veículo. E aí, seta pra baixo, vendo o personagem de modo história. Agora, marca o personagem de modo história. Seta pra baixo. Quando eu estiver quase tocando no caminhão, solta o seta pra baixo. Perfeito. Aqui você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco. E vai confirmar o alerta. Se tudo deu certo, tem que aparecer uma cutscene e essa mensagem. Perfeito. Deu certo. Se por um acaso não aparecer isso, você aparecer com teu personagem, repete a operação. Combinado? Mas é simples de fazer, tá, pessoal? Você vai receber uma tela preta. Nessa tela preta, você aperta o botão touch uma vez só e coloca... Você vai até ouvir o barulhinho. Coloca a seta pra cima uma vez e aperta X. É pra você voltar pro modo diretor. Botão touch, seta pra cima, X. Vai aparecer um alerta. Confira um alerta. Você vai aparecer no modo diretor. Aí você escolhe novamente a ave. E agora é bem simples também, tá? Quando você chegar com a ave, você vai simplesmente procurar o personagem no modo história. Setinha pra baixo, né? Segura, acha o personagem no modo história e vai. Pronto. Confira um alerta. Você vai aparecer com a ave no modo história. Perfeito. Glitch deu certo. Agora você vai apertar o botão options. GT online. Jogar GT online. Sessão apenas por convite. Quando você chegar na sessão, o que vai acontecer? Seus 35 milhões vão instalar de volta. Ou seja, você não perdeu dinheiro nenhum. Só que agora você tem os carros que você comprou. Eu comprei o carro gratuito e comprei o carro, o deluxo. Lembrando que sempre você vai ter que comprar primeiro carro gratuito. Depois você compra quantos deluxos você puder, sendo rápido. Eu recomendo. Compra no máximo dois, porque olha, 20 a 25 segundos passa muito rápido, você nem percebe. Se carregar a bolinha laranja pela segunda vez, aí já era. Você vai ter que ficar com aqueles carros, o dinheiro vai sair da sua conta, mesmo que você faça o glitch. Tá? Então, precaução. Não é difícil fazer esse glitch. Faz um por vez. Olha que moleza. Vale muito a pena. O dinheiro vai voltar pra você. E você vai ter os carros que você comprar. Pode comprar tudo, outras coisas? Pode. Ó, 35 milhões e novecentos e pouco. Meu dinheiro voltou. Top. Agora eu vou dar um pulinho lá na garagem. Tá aí os dois carros que eu comprei. Simples assim. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse glitch, dessas dicas do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço pra vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Antes de sair, troca os carros de posição e troca o traje pra carregar a bolinha laranja no canto inferior da sua tela. Tá bom? Um abração, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.